Por falar em turismo na região do interior paraibano, o prefeito de Bonito de Santa Fé, Seninha Lucena, prefeito de Bonito de Santa Fé, participou na cidade de Serra Grande, que fica ali ao lado do município de Bonito de Santa Fé. Serra Grande, que é um município localizado na região do Vale do Piancó, realizou um evento para incentivar o desenvolvimento turístico do sertão paraibano. Foi o primeiro encontro de desenvolvimento do turismo do Vale do Piancó. E Seninha Lucena, em entrevista a Cláudio Nepó, da nossa afiliada do Vale do Piancó, TV Diário do Vale, contou detalhes dessa projeção do desenvolvimento turístico da região. Isso é de grande importância porque a gente, principalmente dessa nossa região aqui, tanto do Vale do Piancó como do Alto Piranha, que é a que eu faço parte, é uma região que tem muito potencial, mas desconhecido, como a gente ouviu falar aqui, a falta de conhecimento, de instrução, o pessoal do SEBRAE vem e abre nossos olhos exatamente com essas orientações de que as coisas que temos precisam ser divulgadas, precisam ser bem tratadas também, para que a aparência e os seus valores sejam exponenciais. Para quê? Para fomentar nossa economia, nossa cultura, nosso turismo, que isso vai ajudar também no desenvolvimento da cidade e no bem-estar da nossa gente. Então é muito importante que procuremos sempre mais instrução, eventos como esse, nos unir com prefeitos da região, com políticos, mas também com sociedade civil e outras entidades que trabalham nesse sentido. Até porque turismo não é só praia, não é verdade, não é só capital. Nós tivemos um exemplo aqui, de uma cidade que você conhece muito bem aqui, de Serra Grande, São Zé de Caiana, de que o prefeito Manuel Moleque afirmou que algumas pessoas vêm do sul e do sudeste para tomar banho de açude, para andar de cavelo, além das outras coisas, né, Sininho? Perfeitamente, Carlos. Essas coisas são coisas simples, que pra gente, como é uma coisa cotidiana do dia a dia, pra gente passa desapercebido. Mas as pessoas que moram lá fora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essas coisas pequenas valem muito pra eles. Inclusive, ele citou que pessoas de outros países vêm visitar. Mas você vê que a falta de informação era grande, que ele não via esse potencial que tem na própria cidade. Então isso é um exemplo que a gente precisa sempre buscar. Conhecimento, compartilhar os nossos, conhecimento com os outros, e buscar mais conhecimentos, exatamente, instituiuam órgãos como Sebrae, como Senai, o Grupo dos Órgãos e outros órgãos do turismo brasileiro, né? Que pra gente engajar a nossa cidade, temos exatamente o que tá dentro desses requisitos. Na sua cidade, você... É a tradicional festa que você faz todos os anos. Qual é a festa mesmo lá, Sininho? Nós temos a festa do Padroeiro em junho, que vai de 10 a 13. Santo Antônio? Santo Antônio. E temos a festa em novembro. De 10 também a 15 de novembro, que é a festa de emancipação política do município. E a gente se trata um meio de juntar as atrações locais, os artistas do local com outros artistas que vão dar exatamente esse potencial, essa divulgação do município e dos próprios artistas locais.